um pouco menos eficaz nesta partida que tem início marcado para as 20h30 desta quinta-feira com a arbitragem de Bruno Esteves. O piloto Bruno Magalhães foi suspenso por seis meses e o copiloto Hugo Magalhães ficou com uma repreensão registrada. É o resultado do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting no que ficou conhecido como o caso da pedra da edição deste ano do Rally Vinho Madeira. Foi a 6 de agosto que tudo aconteceu. O caso da pedra na 18ª especial de classificação do Rally Vinho Madeira que atirou Bruno Magalhães que entretanto liderava o Rally para fora da classificativa. Um caso que jurou muitos comentários na altura e mesmo pós-Rally Vinho Madeira nas redes sociais. Com a penalização de 35 segundos aplicada pelo Colégio de Comissários a Bruno Magalhães que perdeu assim o primeiro lugar do Rally caindo para quarto foi aberto automaticamente a um processo disciplinar na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A Federação levou quatro meses para concluir o inquérito. Agora, quatro meses depois, é conhecido o resultado do processo disciplinar instaurado a Bruno Magalhães e Hugo Magalhães. O piloto, Bruno Magalhães, é-lhe atribuído a uma suspensão por seis meses mas é-lhe retirado o tempo que já cumpriu da suspensão prévia ou seja, os tais quatro meses enquanto decorreu o inquérito do processo disciplinar. Contas redondas, a meados de fevereiro, Bruno Magalhães já poderá voltar a competir pois já terá cumprido a suspensão de seis meses. Já Hugo Magalhães, navegador de Bruno, vê-lhe ser aplicada uma repreensão registrada e pode por isso continuar a competir. Em termos monetários, cada um terá de pagar à Federação 900 euros por custas do processo. A RTP tentou obter reações de Bruno Magalhães, mas sem sucesso.